E aí, galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez a gente vai rejogar o Tactics Ogre. Vamos rejogar esse jogo maravilhoso, Tatiana Ogre, e vamos fazer uma... uma... uma rota lawful. Vamos seguir a lei, vamos fazer só a ruidade, galera. Vai ter massacre, vai ter escravidão, vai ter morte, vai ter sujeira, vambora. Vamos dar load game aqui, vamos pegar um save da gente aqui. Eu tava fazendo Palace of the Dead, galera, mas eu meio que falei, não, não vou terminar Palace of the Dead, não. Vou fazer o jogo... vou rejogar ele. Vocês tão vendo aqui que a gente zerou. O Koda fala pra gente ir até... o Koda não, né? Aqui, as coisas que o Warren fala, ó, The Songsters Homish. Meio que tem uma mulher alada, que é irmã do Canopus, que vai iniciar uma história nova pra gente. Disse que ela tá aqui, em Homish. Mas a gente não tem o Gildas, que morreu. Se o Gildas estivesse vivo, a gente teria liberado essa missão. Como o Gildas não está vivo, a gente tem que vir aqui no Warren Report, World Tarot, e voltar no tempo, galera. Pros eventos anteriores. A gente tem que voltar pro começo, pra poder ter o Gildas vivo. E o Gildas só vai estar vivo se a gente fizer uma rota do mal, que é a rota Lothul. Caramba. Não dá pra voltar desde o início do capítulo 1, porque é tudo igual, né? Esse negócio aqui do Vice, a gente começando é igual. Então vamos vir pro primeiro Anchor Point do jogo, onde a gente vai voltar pro comecinho. E a gente vai fazer uma nova série, seguindo a rota Lothul, galera. Dessa vez eu talvez não vou estar fazendo estreia não, tá? Eu vou estar postando os episódios aí, à noite aí, pra vocês. À tarde, né? Pra vocês, e é isso. Bom, a gente tá aqui com o Danny, antes de se tornar o traidor ou barra herói e tudo mais. E ele tá assim, galera. Ele tá com as skills de Lorde. Eu consegui um machado fazendo Palace of the Dead, com dano de fogo e o caramba. Talvez eu troque o elemento do Danny. Vou colocar fogo. Só pra gente poder ter mais dano com o machado. Pronto. Agora a gente tá com tipo 900 de dano no personagem. Deixa eu ver. Olha isso, mano. O dano do machado dele, o que que dá? 30 de fogo. E aqui ficou 900 de dano físico. É isso, galera. Vamos continuar a nossa história aqui. Eu acho que a party continua, né? Só que a gente vai ter os guests agora, que são a Sasha, a Katia e o Weiss, né? É... Olha lá. Katia, Weiss e Canopus. Caramba! Sai o Vida Louca, que eu troquei o elemento. O Rudulum. Nossa, mano. Os personagens estão todos aqui, galera. Beleza. Sai o Dievold. O Merjin tá usando qual espada? Ele tá usando a Brinhilda. Ele tá com o Tamanco que eu peguei em Palace of the Dead. Cara, os personagens, galera. Loucura total. Cadê a Aricele? Já tá no grupo. Não era nem pra ter a Aricele no grupo. Caramba. Se embora. Tá bem dividido. Não precisa de dois healers, não. Vou tirar essa mulher aqui. E eu vou colocar... Nossa, a Sistina já tá no grupo. Vamos botar uma fadinha? Vamos botar essa fada? Ela tem umas habilidades legais aqui de Speed e Self-Kiss, suporte. Ou não? Acho que eu não vou colocar ela, não, na moral. Vamos colocar o Lindy, que é um fuzileiro. Pronto. Pine Mouth Hill. Eu não vou ler os diálogos, não, tá, galera? Tem muito diálogo que é tudo igual. Não precisa ler nada, não. Vamos passar tudo aqui. Eu só vou ler os diálogos novos. Alcanopos veio ajudar a gente, igual no comecinho. Dá pra pular isso aqui? Dá pra esquipar, galera. Vamos esquipar. Vamos ler só o que for normal. A gente tá com o nível acima dos caras ou tá equilibrado? Deixa eu checar aqui se tá equilibrado o nível. Ih, mano, a gente tá 45 e os caras são no nível 4? Ih. Vai ser fácil, então, jogar isso aqui. Novamente. Olha só, galera. Então a gente vai zerar o jogo muito mais rápido pra fazer os Kodas. Beleza? O Vice e o Kanopos brigando. Eu vou manter o Vice vivo, galera. Eu vou tentar manter todo mundo vivo. Eu vou tentar manter o Vice vivo. Vou tentar manter a Katia viva. Eu tô com as skills erradas com o Denny aqui. Eu peguei elemento de fogo e tô com skill de gelo nele. Vou ter que trocar depois. Vou tentar manter todo mundo vivo aqui nesse save aqui. Vai ser muito legal. Eu fiz Palace of the Dead e até consegui magias dragônicas, galera. Aquelas magias que dão um dano fodão. Só que eu meio que desisti de grindar lá porque tava perdendo meu tempo. Era muito melhor refazer a história pra vocês do que perder meu tempo grindando aquela merda lá. Quando eu chegar no Ato 2, com o Nibé e ele fugir pra lá... Acho que é capítulo 2 ou 3. Eu faço Palace of the Dead completo e eu gravo pra vocês. Não completo porque são 100 andares, né? Então eu faço as batalhas da história e mostro pra vocês. Eu vou postar pra vocês aí, tranquilo. Ah, os personagens da história são nível baixo. Os personagens estão com a gente e eles são nível alto. Depois eu vou equilibrar o nível dos personagens. Eu acredito que eu consiga equilibrar. Não tem nenhuma skill de dano aqui com esse personagem. Blá, 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 blá. Esquipa. Tudo diálogo, merda. Tudo diálogo inútil. Vem aqui você, Rudulun. Pá! Dá pra bater com o Denny nesse cara? E acho que não dá porque... É, não dá. Mas o Denny tem umas habilidades que ele pode usar. Eu vou trocar as skills dele depois, coitado. Eu troquei o elemento, mas não troquei as skills que ele tá equipado. Aricele, dama do trovão. Morreu. Tomou aquela flechada que não viu, né? Se o Mirdin entrar na party numa luta e eu já tiver com o Mirdin na party, ficam dois Mirdins? Ah, o Kanopus tá querendo ensinar a gente a lutar. Algum de vocês conseguiu matar o Kanopus enquanto jogava, galera? Eu acho extremamente difícil perder o Kanopus jogando o jogo na moralzinha. Eu vi uns caras... Falando... Fazendo guias de builds, assim. E eu fiquei pensando, enquanto eu olhava as builds, será que alguém conseguiu morrer com o Kanopus? Enquanto jogava? Eu acho impossível. Pronto, vou derrotar esse cara aqui e acabou. Eu acho que tem um botão que a gente aperta que sincroniza o nível dos inimigos, tá? Pra batalha não ficar avassaladora do jeito que ela tá. Pro vídeo ficar mais agradável de assistir. Vamos dar uma olhada depois pra ver como é que fica, porque senão fica muito ruim. Tem mais uma batalha aqui embaixo em Goliath pra gente fazer. Vambora. Crisaro, quer dizer. Eu vou fazer vídeos grandes, tá, galera? Pra gente chegar o mais rápido possível. Aqui, ó. Level 5, galera. Ó, 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 ó. Era só apertar o level 5 pra batalha não ficar insana. Agora eu vou vir aqui, vamos tirar essas magias aqui. Vamos colocar fogo, vamos colocar salamander. Vamos colocar em skill fire. E vamos colocar... Firestorm. Firestorm nível 3. É, mas eu vou tá nível 4 com as habilidades nível alto, né? Aí é fácil. O Donalto vai tá como guest. Ele não vai tá como player. Então eu vou tá levando... O que mais aqui? Preciso levar uma healer aqui. Vamos levar a Olivia. E vão ter mortos-vivos aqui, se eu não me engano, né? É a batalha dos mortos-vivos aqui. É! Olha lá, o Donalto vai tá como guest. E vamos colocar na Olivia o... O exorcismo já tá. Beleza. Veja, ela tá com Holy Crown. Ela tá com Alluring Dress. Ela tá com os itens nível alto que eu peguei em Palace of the Dead. Palácio do Pai. Ahn... É isso. Vambora. Não tem mais o que levar aqui, não. Só vamos. Agora a batalha vai ficar equilibrada. Não vai ficar um absurdo, não. Que nem tava aquele absurdo. Grande Pai, não sei o que... A gente já sabe tudo isso, Donalto. Donalto, a gente sabe tudo isso. Impossível! O exorcismo falhou? Falhou, Donalto. Sua fé... Sua fé era fraca. Vambora. Eu acho essa parte dos necromantes do game tão legal. Pena que conforme a gente vai avançando no jogo, se você não seguir a história de Palace of the Dead, os necromantes vão sumindo da história. Mas é uma parte muito, muito, muito legal do jogo. Eu não quero ruxar, galera. Olha só o Donalto, mano. O Donalto, ele usa habilidade, ele enche o MP inteiro, porque ele tá com as habilidades nível altas, mas o nível tá baixo. Então, meio que não muda nada. O jogo continua... Olha lá, o crescente bow. A gente ainda dá... Cara, a gente ainda dá muito dano. Olha o dano que a gente... É só pra gente não dar hit kill, né? Que o jogo cria esse mecanismo pra gente. Se a gente tava dando hit kill em todo mundo. Quem estiver assistindo aí, já mete aquele likezão, galera. Pra fortalecer o canal. Eu sei que vocês já fazem isso, tá? Vocês aí que são mafiosos aí. Seguem o canal. Ah, o Donalto tá apanhando. Então, os inimigos estão dando dano, hein? Pensei que eles não fossem dar um dano bom. Beleza. Eu sei que vocês já ajudam o canal aí com likes e comentários. Mas eu... Às vezes eu esqueço de pedir, então... Sei lá. Vai que numa dessas vocês estão assistindo o vídeo e esquecem de dar o like e ajudar o cara. Eu não pretendo fazer uma rota caótica, tá, galera? É... Não pretendo zerar nas três rotas, não, tá? Só se der muita vontade, aí eu vou lá e zero. Eu prefiro, sinceramente... Zerar... Nessas duas e fazer os podas, se for possível. Eu sei que eu vou precisar fazer Palace of the Dead, todas as missões da história de lá. Isso não é um problema da gente fazendo. Ih, o exorcismo do Velha em área. Agora que eu lembrei. Boa, Vais. Desce a porrada, Vais. Baixa a porrada em todo mundo, Vais. Será que eu consigo ter todo mundo vivo na rota Lofo ou tem que ser a rota caótica? Agora eu tô em dúvida. Quem souber aí responder, responde aí nos comentários. Eu pensei em gravar só os momentos das escolhas importantes, galera. Mas eu fiquei pensando, cara... Eu gosto de jogar, mano. Por que eu postaria momentos só das escolhas só, tá ligado? A graça é refazer mesmo. Como eu culto mais assim, eu tô fazendo assim. Vou acertar a arqueira deles, lá atrás. Se eu tivesse o tiro carregado, eu matava ela. Brinhilda! A brinhilda é uma espada muito maneira. Droga, não morreu. Boa, Kátia. Boa, Kátia. Matou. Matar mesmo, Kátia. Tem que ter ódio no coração. Vamos lá, exorciza o corpinho do que tá aqui em cima. Exorcista! O Lindy não sobe no telhado, né? Sobe no telhado, aí. O cara é um macaquinho. Pá! Correu. Olha que roubado é você ter um boneco igual o Lindy no começo do jogo, galera. Boa, Instill Fire. First Aid maravilhoso. First Aid, pra quem não tá ligado, é a habilidade do Denny Lord, né? Galera, comentem aí. Vocês querem que use as habilidades de Denny Lord na campanha ou não? Se vocês quiserem que eu tire as habilidades do Denny Lord, eu tiro, vai. Pro jogo não ficar insano de fácil. Eu posso jogar só com a habilidade de guerreiro. Posso trocar a classe do Denny. Se bem que trocar a classe não rola, né? Porque ele é Lord agora. Vai lá, Rudlum. Rudlum. Rudlum é um barulho... É um nome que parece um barulho. Rudlum. Olha que roubado, galera. É uma habilidade dracônica. Eu tinha me esquecido do pão roubado elas são. Se liga a animação. Pena que a área é pequenininha. Pena que a área é pequenininha e ela dá menos dano que... E aquelas habilidades... Como é que é o nome? Firestorm e outras habilidades nível 3. Acho que as habilidades dracônicas, se eu não me engano, elas ignoram resistências. Um negócio assim... Eu não cheguei a verificar não, mas elas são extremamente fortes. Blá, blá, blá. Cadê o mestre Nibé? Mesmo diálogo. Ah, e nessa rota que a gente vai fazer caótica, a gente vai conseguir recrutar personagens que a gente não recrutou, como a Osma, aquele outro, o... O bárbaro lá, o cara que a gente não consegue... O Zapan, que é o Berserk. O único Berserk da história. A gente vai conseguir recrutar o Dragun, que a gente não recrutou da história também, que é só na rota caótica. Tem muito personagem legal nessa rota aqui. Tem muita... Caótica não, né? Oh, rota Lawful, né? Tem muita gente que fala que essa rota é a melhor. A Lawful, é que você segue o plano do Lorde. Do Duque. Vamos... Veremos por quê. Não tenho como acertar o chefe que está lá. Vai tomar aqui. Pum! Eu pretendo encerrar, galera. Esse vídeo aqui é assim que virar o capítulo, tá? Acho que com a velocidade que a gente está matando as coisas... A gente consegue encerrar um capítulo... Por vídeo, talvez. Vou ter que verificar bem o tempo de cada capítulo para a gente fazer certinho. Difícil não vai ser. Deixa eu ver se consigo executar essa mulher aqui para fechar. Não. Duas. Ficou silenciada. Se fodeu. O Canops vai matar ela no próximo turno. Canopinho. Não vou nem andar com esse... Ah, o Donalto é guest. Nem anda. Pronto. Ela vai vir para cima. Ela não taca nada a ela, coitada. Será que eu tenho magia para jogar nela? Ah, Salamander. Essa magia é muito boa. Vai tomar, filha. Aê, morreu. Mestre Nibé, até na morte eu sirvo você. Ah, morreu. Aquele diálogo merda que a gente sabe. Diálogo merda não, né? Esse é um diálogo legal. Todos os necromantes servem o Nibé porque eles realmente acreditam que dá para voltar à vida. Eles acreditam que o Nibé vai trazer eles de volta para eles poderem lutar novamente. Isso é legal para caramba na história. Esse negócio dos necromantes é uma parada muito foda. Beleza. Eu não vou precisar grindar, né? Isso é interessante. Aham, eu salvei o Sr. Leonar. Isso é velho, tá? A gente já está ligado nisso. Vamos para... Vamos ler o Warren Report rapidão. Amorica Castle falls. A hero is born. Resistance, blá, blá, blá. Bloody, blá, 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 blá. Blá, 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 blá. Blá, blá, blá. Nibé, blá, 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 blá. Está tudo aqui. Vamos para a Cadriga que acho que é onde a gente enfrenta o satão pela primeira vez, hein? Ou a gente enfrenta o Nibé. Acho que é o Nibé aqui, não é? O Nibé vai estar lutando com a gente de baixo para... É ele mesmo. É o Nibé. É aqui que a gente inicia a quest do Nibé. Cadê o Donalto? O Donalto tem diálogos cabulosos com o Nibé. Vamos colocar ele aqui. Pronto. Não, espera aí. Deixa as duas. Cadê a mulher? Cadê a Healer? Será que a filha do Nibé... Será que a filha do Nibé, a orelha e... E o Nibé tem diálogos, galera? Caramba. Deixa eu colocar o Dievold e a filha dele. E a irmã dele. Será que ela e o Nibé vão ter diálogos? Caramba. Agora que eu me liguei. Vambora. Agora que eu tô ligado, mano. A filha e o filho do Nibé. Será que eles... Pula, 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 pula. Renda-se e eu não ferirei você. Eu tô sendo mais ou menos com ele. Na... Na primeira jogatina eu fui pra cima dele pra matar ele. Vamos ser diferente aqui nessa rota aqui. Vamos tentar ser certinho, né? Vamos pegar o assassino e entregar pra justiça. Olha a cara do Nibé de velho tarado com a boca aberta quando a cinemática tá rolando. É muito engraçado. Ai, mano. E pensar que esse jogo é de 1995 e ele é melhor do que um monte de RPG que existe nos dias de hoje, cara. Até hoje, Final Fantasy Tactics, Tactics Ogre, Ogre Battles, são jogos maravilhosos que não tem igual. Não tem melhor do que eles. Vai lá, Fantarminha. 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 Vamos lá, filha do Nibé. Papai, pare de matar as pessoas, papai. Ela tem exorcismo também, beleza. Ela tem a santuário, que é uma aura que impede os andeads. Vai, safado, pegou MP. Ela tem a aura que impede os andeads de entrar na área e ela tem as coisas maneirinhas. Tá, vamos vir pra esse lado aqui, pra gente poder... Pra cá, não. Eles vão roubar. Vamos vir pra cá. Eles vão acabar roubando a espadinha de dano. Hoodlum vem pra cá. Nossa, só tem espadinha de dano. Vamos fazer a festa. Canops vem aqui. Não, caralho. Aí. Flechada. Ah, se a gente derrotar o Nibé, acaba, né? A gente pode subir ali com canops, encher ele de porrada e acabar a luta. Mas vamos fazer na moralzinha, vai. Normalmente a gente rusha quando a gente tá desesperado. Quando a gente tem dano, a gente não precisa rushar, né? Paralysis Blade. Pera aí, dá pra pegar aqui? Não dá. Vai pra cá. Vai ser muito legal ter o Vice, hein, galera? Vai ser muito legal ter o Vice no grupo. Vice e a Katia. Acredito que dê pra gente ter os dois no grupo. A Katia morre por causa do diálogo que a gente escolhe. O Vice morre porque a gente não fica do lado dele. Então se a gente escolher LOL e ficar do lado do Vice lá no castelo quando o Leonard pedir pra gente ficar do lado do Duke, eu acredito que a gente consiga ter o Vice vivo. Raining Blows, mata. Caramba, não morreu. Será que ela fala com o pai dela ou não fala? Beleza, Major Hill nível 2. É tudo coisa roubada. É tudo personagem extremamente OP que a gente traz aqui. Ah, mano. Mas o dano dos inimigos está ok. Então não está tão insano assim quanto parece. Opa! Defendi. Pega crítico aqui em cima pra ninguém pegar. Dá pra usar alguma coisa? Cura nível 1? Não, 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 não. Guarda. Vem aqui. De Evold. Dá pra dar medo na caveira? Vamos dar medo na caveirinha. Tema! O meu ataque! Vamos vir aqui matar a caveira de cima? Não, filha da mãe me derrubou, velho. Safada! Tá bom, né? Vou vir aqui. Eu acho que eu consigo acertar lá em cima. É, consigo. Bah! Aqui eu também consigo. Não, não consigo, não. Tome! Ah! Acho que eu vou direto no Unibet, hein? Eu vou ali em cima com o Canopus. Nossa, quanto dano! Tempestade de fogo nível 1. Ui, quanto dano! Eu vou lá em cima com o Unibet e eu vou bater no velho. Boa, Katia. Super avançado. Ignorância. Nossa Senhora. Vamos lá, Rudum. Não! Eu fiz merda. Vou ter que usar a Shariot Tarou porque eu ataquei o cara errado. Beleza. Esse diálogo eu já vi. Esse diálogo é velho. Esse diálogo da luz e das trevas é velho. Volta aqui. Usa a Shariot Tarou. A Shariot de quem faz Tarou. Aqui em cima pega. Aqui não pega. Aqui pega. Toma! Ah, esqueletinho. Vamos pular. Esse diálogo é velho. Eu pensei que os filhos do Unibet fossem ter diálogos com o Unibet. Por que não tem? Tem, galera. Por que não tem? Vamos dar cajadada. Não tem diálogo, não? Vamos ver aqui. Ela não tem diálogo, não. A filha dele, olha só. Olha só. Mata. Aqui tem coragem. Vem pra cá, pra frente. Vamos vir aqui atrás dos espiritinhos. Vamos tacar fogo no Unibet aqui no bicho. Ah, vai pegar em mim também, né? Não tem problema, não. Não tem problema, não. Pegou em mim, não tem problema, não. Seguinte, vamos vir pra cá, que eu acho que a gente acerta aquele fantasminha ali. Acerta, mas acerta bonito, hein? Vamos lá. Sharpshooter. Adeus, Erasmo. O nome do fantasma é Erasmo. Aham. Acho que acabou o Unibet. Empyrean Shot. Não, não acabou, não. Nossa senhora, quase, hein, velho? O Unibet tem uma cara de velho nessa artezinha dele, né? Mas quando a gente vai olhar pro personagem, a foto dele é de um... É de um árabe. É de um cara... Não tão velho, sabe? Parece que ele é um idoso. Todo cagado... Olha lá a cara dele, tá vendo? Mas quando a gente olha pra ele, não parece que ele é tão velho assim. Porra, Unibet. Dialoga com teus filhos aí, mano. Nos próprios filhos não tem diálogo. Vamos dar livrada nesse inimigo aqui. Pronto. Tomou. Tem educação, não? Tomou livrada. Major Heal aqui. Vai curar todo mundo. Vai dar dano. Quase matamos o esqueletinho. Só passa. Nossa senhora. Chega, Unibet. É o seu fim, desgraçado. Blá, 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 blá. Ele vai retirar, ele vai fugir, ele vai se retirar. Olha lá, covarde. Fugiu. Beleza, agora é só voltar pra Almorica Castle. Que eu acho que o Duke vai pedir pra gente fazer o massacre. Deixa eu esquipar isso aqui. Leonar se juntou como um guest. Agora a gente tem que subir. Vai ter castelo Fidoki. Deixa eu dar uma olhada se não tem nada na história aqui, galera. Vamos vir aqui no Warren Report. Esses diálogos a gente não precisa mais assistir, não. Vamos vir pra cá. Crisaro, vamos vir pra cá. Tá, party. Cadê o Vice? Ih, não tem como... Ah, o Vice tá aqui. Vice, pelo amor de Deus. Equipa uns itens. Warrior Ring. Cadê Fish Weapon? Vamos colocar uma Fish Weapon melhor em você, né? Pelo amor de Deus. Calça. Você pode equipar... Qual que é a melhor bota pra ele, vai? Vitalidade, resistência. Vou colocar Damascus. Leather Globes. Não, vou colocar... A Overguard nele pra ele dar porrada. Brigandine e Bronze Helm. Tá bom. Vou ficar equipando muito... Pera aí, o Vice tem skill, não tem? Pera aí, Katia. Sai, Katia. Chatona. Ah, não vou colocar nem item no Vice. Vice não tem spell. Mas ele tem skill, mano. Tinha esquecido disso. Constitution. Ahn... Pinser Attack. Vice vai dar... Vícius Attack na gente. Pronto. A Katia... Vamos colocar umas skills melhores. A Katia tá nível baixo, né? Ela tem que ter skill de nível baixo. Vamos colocar... Spirit Surge nível 1. Ou nível 2, vai? Deixa eu ver. Vamos colocar um Spirit Surge nível 3 na Katia pra ela bater. E vamos colocar um Judgment na Katia. Então, nem aí. E uns negócios nível 1 pra ela curar aqui. Agora as skills da Katia. MP. Meditate é melhor. Remove uma Curse. Isso é bom. Que isso? Holy Water. Pega isso aqui, vai. É indireta a habilidade, mas é uma habilidade boa. Ahn... Os cajadinhos que ela pode usar. Exarca. Acho que Exarca é o melhor. Sinceramente. Ahn... Sorcery Robe. Vou colocar nela. Acho que tem muita... Acho que isso aqui é melhor. Ela pula mais longe que isso aqui. Ah, é uma bota de teleporte isso aqui. Essa bota é boa pra ela. Vai com isso aqui. GG. Equipamos nossos personagens Guests. Vamos subir. Vai ser muito mais fácil pra eles equiparem. Aqui acho que a gente enfrenta o Beastmaster Gump nessa luta aqui, não é? Deixa eu dar uma olhada. Ahn... Não, não é aqui não. Vamos só continuar então. Ahn... O Leonard tá na pari como Guest. Era óbvio. Vambora, eu não vou nem mexer no Leonard. Só starta. Vocês vão ouvir eu escorar minha porta agora. Pronto, tive que escorar minha porta. Vamos pular todos os diálogos. Pula, 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 pula. O cara matou o próprio soldado. Que idiota, mano. Essa luta aqui, eu acho que eu vou direto nele. Vou direto no chefão ali e eu mato ele. Desse jeito a gente não mata muito Galgastan. Vamos lá, velho. Vem pra cá. Meditante da Katia nível 3. Caramba, ela teleportou. Ela teleportou. Essa bota vale a pena mesmo. Essa bota que eu coloquei na Katia. Olha lá, guerreiros de Galgastan. Baixa as armas. Diálogos inúteis. Diálogo inúteis, cara. Isso me lembra o dublador do Flash na série Flash da CW. Olha que diálogo merda. Quem não assistiu, bota no YouTube aí. É dublador do Flash. Deixa escapar... Deixa escapar enquanto dubla. Aí o cara fica puto com o episódio, tá muito ruim. Aí ele dubla e fala, olha que diálogo merda. Aí escapa o cara falando no microfone do estúdio. Foi muito engraçado essa matéria aí. Merging vem pra cá. Dievold. Fiquei decepcionado, galera. Os filhos do cara lá na luta. E ele não teve diálogo com os filhos dele. Sei lá. Tipo um diálogo. O que vocês estão fazendo aqui? O que vocês fazem aqui? Vocês deviam estar na cidade lá lutando com o morto vivo no terceiro capítulo? Ele devia ter falado alguma coisa assim. Puro, cara. E pra cima. O Berserker de lá não desce até a gente chegar perto, né? Olha os inimigos usando folhinhas. Coitadinhos. A gente nem precisa mais de folhinha. A gente é tão poderoso. No começo a gente precisava dessas merdinhas aí. A gente não precisa mais não. Aqui é por poder agora. Aqui agora é na ignorância. Na força bruta. Vou matar esse cara aqui. Bate nele pelas costas. Pronto. Ele pode errar as flechadas agora. Vamos pegar Fearful Impact. Tá ferrado, irmã. Minha irmã, você tá ferrada. Eita porra! A Katia é uma super saiadinha agora. Tiro nas costas. Enlar questas. Vamos pegar esse aqui. Sharpshooter. Próximo turno a gente executa qualquer um que esteja longe. Nossa senhora. Miraram no maguinho, né? Mirou na pessoa errada, bobão. Mirou no Danny. Mirou no principal. Beleza. Não. Ah, 227. Não vai acreditar, né? Mas toma. Pá! Nossa senhora. O counter deu muito mais dano. Ah, desceu o príncipe. Desceu o berserk que vai lutar com a gente, né? Será que eu consigo tacar a magia no desgraçado? 92, 91. Vai tomar os dois. Toma. Fire verse. E eu flutuo em cima da água, galera. O sapato que eu tô com o Danny faz eu flutuar em cima da água. Isso é legal pra caramba. Então, meio que eu posso andar sem ter penalidade na água. Olha lá. É pro Danny ir direto, igual um cachorro solto em cima dos inimigos. Essa foi a minha intenção quando eu equipei ele com isso. Bate normal. Vai, Katia. Teleporta. Ela não precisa teleportar, não. Aê. É uma super saiyajin, mano. Ah, não tem nada mais legal que... Dá mobilidade pros maguinhos. Eles tão sempre na linha... Na linha de trás, né? Você dar mobilidade pra eles é muito bom. Pros milis também é bom. Mas os maguinhos... Porra, não vou acertar ninguém. Tá bom. Não acerto ninguém. Ah, que merda, hein? Pros milis é bom da mobilidade. Mas o maguinho, cara... Maguinho merece mais. Coitado. Quick Draw, Engulf. Nossa senhora. Nossa senhora. O Hoodlum, coitado. Vamos curar o Hoodlum. Nossa, Major Hill. Eu sou muito burro. Ainda bem que esse cara tava com a vida cheia. Hoodlum não parece o barulho que faz quando a gente abre o Netflix, galera? Hoodlum. Ou vocês ouvem... Hoodlum. Sei lá, me lembra Hoodlum. Toma! Trezentos de dano. Ai, que habilidade roubada. Foi legal eu ter feito o Palace of the Dead até uns certos andares aí, hein? E off. Mas eu não terminei, não. Eu quero terminar com vocês. A quest do Nibé não tava ativa quando eu fui em Palace of the Dead. o o o o lá vai se a o Deixa o Hoodloo em paz, coitado Acabou, galera Derrotamos aqui o chefe Correu Pelo menos eu conheço a paz da morte Eu tô cagando pros objetivos, tá, galera? Não tem importância mais pra gente Beleza Essa foi a primeira batalha Agora é a Archeópolis of Rhyme Cadê o Warren Report aqui? Não tem nada pra gente ler Nada, vambora O que vai ter em Archeópolis of Rhyme? Que eu não sei, eu não me lembro Ah, é aqui que a gente encontra a Sistina Olha lá A gente não pode nem escolher a Sistina, né? Ela não tá nem disponível Ela vem como guest A Sistina é muito forte, galera Olha as skills dela Ela vai arregaçar os inimigos Ela vai matar todo mundo sozinha Eu já tô até vendo isso Eu já tô até vendo a Sistina matar todo mundo Deixa eu tirar a Healer E colocar um personagem com dano em área A irmã da Sistina Vamos colocar as irmãs Vamos colocar a Olivia No lugar do Donalto Será que muda alguma coisa? Acho que não muda nada Botar as irmãs dela no grupo Blá, blá, blá Pula, 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 pula Diálogos repetidos Nós já sabemos Já escolhe pra que a gente vai salvar ela Já escolhe pra que a gente vai salvar ela Eu troco no próximo vídeo Se bem que eu vou estar gravando um monte de episódio Então talvez no próximo vídeo vocês tenham comentado nesse Mas eu já esteja no quarto vídeo Então não vou trocar dublagem porra nenhuma não Vamos do jeito que tá já Nossa senhora Nossa senhora, Sistina Ela é muito forte, cara E a gente tá com o level cap Ativado pra não esmagar todo mundo Beleza Vamos embora Canopus vai ser o personagem que vai brilhar aqui Boa, Canopinho Quem é que tem que morrer pra acabar? É o cavaleiro aqui? O nome do cara é Boles A mãe nem pra colocar A mãe deve ser japonesa, né? Tentou falar Boles, não conseguiu Seu nome vai ser Boles Vai gostar de flango? E de videogame Caramba Tadinha da Sistina tá apanhando Eu bem que podia estar usando a Brin Hilda, né? Mas olha que eu me liguei, galera Eu podia estar trocando as armas do Danny Mas se bem que o machadão que eu peguei lá em Palace of the Dead é tão legal É um machadão tão foda que eu não pretendo trocar ele, não Sistina, suas irmãs estão aqui Faz algum diálogo, Sistina Finge que vocês se importam Uma com a outra Suas irmãzinhas estão aqui Ó, deu Misa O ataque da mulher Pronto, dá um tiro aqui Eita O teleporte que a mulher deu ali, mano Nossa, o teleporte que a Katia tá dando é muito legal Eu meio que tô pensando aqui Talvez eu troque a lança da Sistina Pra ela poder atacar de mais longe De mais perto, né? Pra ela poder contra-atacar Porque essa lança é boa A bardice é boa pra longe E eu gosto de usar ela pra matar inimigo Pra não tomar revite deles Mas acho que talvez eu troque a lança dela Pra matar os inimigos mais fácil Vem aqui Vai tomar magia Ah, não dá Sacanagem Fechada No Bolles Silenciamos o Bolles Não vai curar mais Regaça, faz Tadinho, dragão Aham Gaia, não sei o que nos dois ali Tudo magia dragônica Quase matei os dois Ah, Olivia Acho que eu consigo matar os dois aqui Não, não consigo, não Topa a vida A Sistina tá literalmente do lado de uma irmã dela E não tem diálogo Não, jogo Ah, mano Taquei magia na bunda do cara O meu mouse tá zoadaço, galera Às vezes eu esqueço disso Aí eu taco magia no rabo dos outros sem querer Tô afim de usar chariote tarô Porra nenhuma também Uhum Uhum Caramba, ela ficou com pouquíssima vida. Que droga. Vamos vir aqui com o Danny. Eu acho que eu consigo matar esse cara aqui com três bolas de fogo. Vamos lá. Não morreu. Faltou pouquinho, desgraçado. Ah, morreu agora. Pronto. Ah, meu Deus do céu. Não chega nele. Não chega. Acho que aqui chega. Pronto, morreu. Acabou. Acabou, morreu. Acabou. Acabou a luta. Pronto, matamos o menos possível de Galgastanes. Vamos ver o diálogo que vai ter com a Aricelle agora? Sistina, no caso, né? Avança, avança, avança. Avança. Avança, 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 avança. Avança, avança, avança. Eu luto por paz Não, vou responder a primeira Pra manter o futuro Para os Wallisers Que isso? Que isso? Ela ficou contra mim? Beleza, a mesma coisa Um dia A mesma coisa, a gente já tem ela liberada Então não tem problema Em responder coisas diferentes, galera Cadê o Warren Report? Não tem nada aqui Liberation Front in Danger Ok Ok Descobrimos que ela tem uma irmã agora Que é coisa que a gente já sabia, vamos lá Castelo Piroque Blá, 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 blá Os Dark Knights Dark Knights É a mesma coisa, não é? Olha o Brantinho ali Ah não, esse é o Balzefon Beleza Beleza, esse é aquele diálogo Vamos esquipar É tudo igual, galera Hum, será que eu escolho aqui? Nós somos tolos em fazer um tratado com nossos inimigos Caramba Vamos escolher a número 2 Vamos escolher a número 2 Porque da última vez a gente escolheu a número 1 Ih, mano Tá, é o mesmo diálogo Só mudou, só mudou algumas coisas Ele pediu desculpa Igual no, 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 no coisa mesmo Vai falar o que, Katia? Não falou nada Robirim é irmão do Balzefon Beleza, terminamos aqui Vamos pra... Vamos pra Almórica É agora que ele vai pedir pra gente É agora que ele vai pedir pra gente fazer o massacre Pula, 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 pula Os diálogos repetidos Como o jogo é rápido, né? Com os diálogos pulados Beleza, Ravenes se juntou à party Vambora, galera É agora, mano É aqui que o jogo vira a merda Vamos pra Goliat pra ver a cinemática do Lancelot Pula, cinemática da irmã dele Da caixinha dele e tudo mais É aqui que começava meio que a cinemática do... Acho que a final do Lancelot, né? Alguma coisa assim Uma aliança, blá, blá, blá Bacrã Coisas inúteis Como é que tá o nosso... Negócio de Chaos Ah, tá na metade Olha só que legal, galera Tá na metade A gente matou muito Bacrã E Lodis Tá meio que na metade Vamos ver se não tem coisas aqui pra gente olhar Não tem, vambora Aqui vai aparecer o Beastmaster Gump Se eu não me engano Deixa eu ver Não, nem agora não Estranho Tá bom Tá bom, tá bom Qual personagem a gente coloca aqui Pra suprir os personagens que estão faltando Vamos colocar a Aricelle Vai, pronto Vou tirar a Sherry Não gosto muito dela Vou botar o Donald GG Vambora Essa cena é engraçada O cara tentando fugir de ladinho ali A Ravni está com a gente ali A Ravni é uma personagem que morre Se a gente escolher a... A... A Chaotic, né Mas se a gente escolher Lotho Ela fica com a gente Eu acho que ela sobrevive Não acer... Opa Caralho O Crescente Ball É um arco extremamente roubado E até agora Eu não consegui dar upgrade nele Eu não desbloqueei as paradas Pra poder dar upgrade Nesses itens aí Provavelmente é muito late game Vou ter que fazer templos Vou ter que farmar Pra liberar os recipes De upgrade Desses itens de Elite aí Não dá pra tirar ninguém aqui Só fica Vou direto no cavaleiro ali, mano Vou direto no chefão Quanto menos... Menos inimigos a gente matar Melhor pra história Não dá debido não Tchau Vouunosir Não dá pra libra Vlta Vlta Mas Não dá pra Vlta Vlta Esperk Vlta 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 Va Vlta to Cura! Olha que roubado, Major Hill. E você pra cá. Vamos dar um danão em área aqui, galera. Diablo, Spide! Adeus. Lindy, vem pra cá. Acertou o Berserk, não tem problema não. Não tem problema não. Vamos vir direto pra cá pegar o crítico. O crítico vai ajudar a gente a matar o chefão. E os outros inimigos também. Toma quinhentão na boca. Pra deixar de ser trouxa aí. Cara, eu não sei. Será que o Vice vai ficar com aquela aparência maléfica? Perverso? Se a gente escolher seguir a lei? Ou ele vai continuar de boa com a gente? Morre! E demora que tem o chefão de descer pra enfrentar a gente, né? Desce logo, maluco. Enrola não, irmão. Vem aqui com o D-Evold, Fearful Impact. Pronto. Vai dar dano nenhum na gente. Vamos pra cima do maquinho aqui. Toma. Abaixa as armas, tudo boiola. Eu sou fodona aqui, eu vou sobreviver porque o Mezenga vai fazer escolhas diferentes, blá, 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 aquela mesma história de sempre. Dá pra matar esse cara aqui com a personagem? Grinch, Pulse, Wrathful Strike. É, dá pra dar dano, matar não, né? O cara vai descer agora, acredito eu. Desceu, boa. Acho que eu vou bem recrutar um guerreirinho e fazer ele de cavaleiro de... Com a classe Knight, né? Por um único motivo, galera. O cavaleiro, ele tem umas habilidades de passiva em área, que é de aumentar o dano de geral. As habilidades que o Vice tá usando agora, de Warrior agora... Não, o guerreiro, ele tem essas habilidades. Mas que o Vice meio que usa. Então, eu acho bom ter essas habilidades. Vamos vir até aqui. Vamos usar a habilidade aqui roubada. Puts, vai pegar nos dois, mas não vai pegar no chefe. Enfim, a gente não vai matar ele. Montistrike vai dar dano... Vamos dar o Montistrike? Não matou, mano. O cara ficou bem... No fiozinho da rabiola ali. Será que eu acerto ele com o Lindy? Acho que eu não acerto ninguém com o Lindy. Ninguém, tem que acertar ninguém. Rapid... Ninguém, mano. Pronto. Acerta a mulher aqui, pronto. Mira aí um, acerta o outro. Dá pra matar ele com a Aricelle, com a Dama do Trovão. Vem cá, Aricelle. Acabou. Precisávamos de mais homens. Ah, morri. É um fraco. Sendo muito sincero. Usar uma habilidade de recrutar. Nunca que eu ia perder meu tempo fazendo isso. Todo mundo pôr de nível. Esse seria o momento do game, de um lugar pro outro, que eu pararia pra grindar. Mas eu tô no nível máximo? Pra que grindar? Acho que é aqui que o Beastmaster Gump aparece. Dizer ou de alguma coisa. É, aqui mesmo. A primeira vez que ele aparece. Será que se eu botar o Gump contra o Gump? Vamos fazer isso, galera? Tira você, tira você. Vem o Gump. Tira o Lindy. Vamos botar. Perda. E opta. Pronto. Vamos botar o Gump contra o Gump. Tira o Empower Dragon. Bota o Empower Beast. Vambora. Gump tem um machadão roubado. Cadê, Gump? Tem um machado melhor, não? Ah, o machado de fogo aqui do Danny. Pronto. Que eu tinha lá guardado. GG. Vamos lá, Gump. Gump versus Gump. Não deve ter nenhum diálogo adicional, obviamente. Mas... Mas é interessante. Ah lá. Vamos pular tudo. Eu acho ruim uma parada, galera. A gente só libera o Gump no final, né? Liberar o Gump no final é ruim. Deveria ser mais na frente liberar o Gump. Boa, Obda. Vamos pra frente aqui, Obda. Obda. O Gump é bem mais fácil de derrotar, porque ele não tá em nenhuma elevação. Ele vai vir direto pra cima da gente. Vambora, Aricele. A Dama do Trovão. Ah, não. Vem voando. Dá pra acertar o Gump? Não. Vamos acertar o... O maquinho dele aqui. Boa, abufa as feras aqui, Gump. Ih, hi, hi. Ahn... Eu acho que eu vou pegar essa espadinha de dano aqui. Pro inimigo não pegar. E vou focar o Gump. Ah, só dois, mano. Caramba, não deu nem dano nele, coitado. Coitada da... Da... Da grifinha. Vem aqui. Você vai tomar aqui, então. Toma aqui. Toma aqui. Covardia, mano. Bateram uns animaizinhos. Na água não dá dano. Vem pra cá. Vai tomar, lagarto. Pô, os grifos são iguaizinhos. Eu não sei quais são os meus. Se eu não tivesse virado pro lado certo, eu não saberia. Caramba, o maluco bloqueou tudo. O cara bloqueou tudo. Que loucura. Pra cima, Gump. Telepontation, Katia. Olha a Dragon Ball Z. Mano, minha. Morreu. Perdi uma passarinha. Tá, eu vou direto no... No inimigo ali. Vamos silenciar a Healer. Pronto. Boa, Canopus. Eu adoro Canopus com Silence. É a melhor coisa que tem. Na minha opinião. Silenciar os inimigos com Canopus. Vamos bater nas costas desse lagarto aqui. Pra se vingar da morte da nossa irmã, coitada. Toma, desgraçado. Vai. Aê, o Gump andou. Com o Gump andando, a gente pode matar ele agora. Essa é a nossa, né? Nossa, qual que é essa Obda? É a nossa. Beleza. Cara, que confusão que a gente tá fazendo, hein? Daqui a pouco a gente confunde o Gump, confunde todo mundo. Aê, o Gump andou. Bate. Rapaz, o que eu faço agora? Vamos dar dano nos lagartos aqui. Bora, Aricele. Dama do Trovão. Quem a gente pode executar aqui? Esse aqui é o Alato. Tadinho. Tadinho. Matamos o irmão do Canopus. O jogo pode ter um Canopus, mas eu invento mais três. Acabei de descobrir um defeito que o jogo tem, galera. Os grifos são fraquíssimos no nível baixo. Blood Siphon. Vamos trocar de vida com esse cara aqui, vai. Ainda bem que eu não pego grifos no nível baixo. Senão eu teria morrido com eles toda hora. Eu peguei aquele Cockatrice depois de um tempão jogando. Boa, Katia. Vamos vir aqui pegar crítico. Acho que eu consigo dar um dano alto no Gump, hein? Vamos dar um dano aqui nos dois. Será que vai gritar? Gritou onde está? Cara, isso é muito dano. Meu... Matei o Gump. Matei o Gump. Ice Freezer morreu. Não! 131! Filho da mãe! Morreu. Estou sangrando, crianças. Vambora! Pronto, fugiu. Fugiu, mano. Só pode haver um Gump. Só pode haver um, covarde. O meu Gump não é covarde. Olha lá ele ali. Paradão. Velho careca broxa. Beleza. Conseguimos três negócios. Eu vou conseguir dinheiro pra caramba. É isso, galera. Palma, Moussa. Chegamos aqui. Tem algo no Warren Report? Nada. É isso, galera. Balma, Moussa. É agora a hora da verdade, meus amigos. Sai, Gump. Não quero você aqui, não. Vamos colocar o Azelstank. Eu gosto muito dele. Vamos colocar... A Sherry como maga. E vamos colocar a Sarah mais uma arqueira aqui. É isso, galera. This is the hour of truth. Vamos ter que fazer a escolha. Vamos esquipar isso. Vai ter um pequeno combate aqui. A gente só precisa ler os diálogos mais pra frente. Vamos lá, Sherry. Teleportation. Caramba. Caramba. Não tem nenhum suporte do outro lado. Não tem nenhum suporte lá. Se tivesse um suporte lá, a gente... A gente mirava nele. Acho que ela é uma daquelas missões de exterminar todo mundo, né? Qual que perde mais vida? Qual que perde mais vida? Ah, vai no de trás. Nossa senhora. O range da flecha, cara. Roubado. Só tenho a dizer isso. Roubadíssimo. Acho que eu consigo dar um dano em área aqui. Muito bom, hein? Vamos lá. Três. Vamos matar quem está lá atrás. Quase matamos... Quase matamos... Quer dizer, matamos uma só porque estava com a vida baixa. Entra cá você. Sarinha. A Sarinha só atira reto. E ela tem um crossbow muito roubado também, galera. Eu peguei. É um crossbow de fogo e ela tem dano de fogo, então é a fome que eu vou estar de comer. Vem aqui. Bate no cara aqui. Que tamanho? Ah, o Azeustan está com a lombardia aqui. Que é a espada do... Do personagem lá. O personagem ferido. Boa, Katia. Agora que eu me liguei, eu dei umas armas para os personagens e eu tinha me esquecido. Então a lombardia está com o Azeustan. Que é a espada do Lancelot que não consegue se mexer. Nossa, quase que eu matei. Até os suportes estão fortes, cara. Até eles estão dando dano alto. Beleza? Meditate. Eu podia colocar umas habilidades mais fraquinhas. Tipo... Ah, eu tenho o Craigfall. Beleza. Vai pegar em todo mundo ali. Vai matar dois. Boa, Craigfall. Maravilha. Vai tomar. Caralho. O Donalto matou o Hoodlum. Sabe por que o Donalto matou o Hoodlum, galera? O Hoodlum é do elemento... Trevas. O ataque é do elemento luz. Pacete, mano. Foi sem querer, cara. Eu confundi o Pressure Wind com uma outra habilidade. Caramba, eu matei o cara. Meu irmão. Bufa aqui. Vai tomar. Espera aí. Essa aqui morre. Tchau, Penelope Charmosa. Morreu. Pega isso aqui. Vai acabar já já esse combate aqui. Não vai ter mais o que fazer aqui, não. Vamos exterminar esse maluco aqui. Acabou. Morreu. Vai ficar faltando só a menina ali. É agora, galera. O momento da verdade, meus amigos. Vamos lá. Vamos conversar com os mineiros. Eu não preciso conversar com os mineiros. Esse é o mesmo diálogo. Então, a gente só deixa passar. E a gente conversa depois que a gente fizer a escolha, galera. Vamos lá, galera. Vamos lá fora. É agora, galera. Eu ouvi sua conversa com essas pessoas. Elas não são fáceis de convencer. Não importa. Nós temíamos que isso chegasse a isso. E me escute. Há algo que você precisa fazer. Você precisa você mesmo matar todos eles. Não poupar ninguém. O quê? O duque previu isso. Essas são as ordens dele. Mas por que isso? Se você não... Se você não tem nem razão pra fazer isso... Por que vossa Alteza manda isso? Fudeu, mano. Blá, 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 blá. Se o pessoal de Balmamusa não quiser fazer nada... Você quer flashback? Eu não vou ler flashback, não. Vai, vai, vai. Avança. Avança, avança. Eu vou fazer o que o duque pede porque... Tá comigo então, Du? Eu entendo. Nossa, mano. Eu vejo que... Eu sei o que eu preciso fazer. Eu vou sujar minhas mãos de sangue. Caramba, mano. Não se preocupe. Não vamos deixar que o sacrifício dele seja em vão. Caramba, galera. Danny, você está louco? Você vai ir junto com... Você vai fazer... Ué, o Vice ficou contra a gente. Você vai fazer isso? O duque deu tal ordem, Leonardo. Você aceitou? Abram seus olhos. Não podemos vencer se não estivermos dispostos a sujar nossas mãos. Ordens são feitas para seguir. Eu jurei... Eu fiz um juramento diante do duque. Diante do reino. Olha o que você está fazendo. Eu fecho meus olhos. Eu acho que eu estou falando com Galgastane, Danny. O duque sacrificaria essas pessoas... Como peças em um grande jogo. Nosso Lorde traiu todos nós. em pensar que eu estava dispostos a dar minha vida para estar homem. Que tola eu fui. Então você precisa... Então você fica de fora, Vice. Você não se junta a nós. É isso mesmo. Essas pessoas não fizeram nada de errado. Cadê a justiça em matá-los? Eu nunca pensei que você abdicaria do serviço, Rabinys. E perder a fé com o Lorde e o reino. Eu não perdi nenhuma fé. Eu renunciei ao duque. Eu renunciei a vocês. Eu pensei... Eu pensei que eu teria você... Eu pensei que eu teria você ao meu lado... Até o dia em que os Wallister conseguissem a liberdade. Mas se pessoas do nosso próprio sangue ficariam contra nós... Por que eu deveria esperar mais do que você? Eu não sou Wallister? Wallister descendente de Galgastane. Ih, mano. Descendente de Galgastane não é Wallister. Mas a culpa é minha. Eu não deveria ter colocado tanta fé em uma mestiça como você. Eita porra, é o genista. Como ousa? Cada vitória vem com preço. Não consegue ver. O sacrifício precisa ser grande para que você consiga muita coisa. Eita porra! E você, Katia? Vai seguir essa loucura? Eu vou ficar com o Denny pra sempre. Mano, o Vice, cara. Deste dia em diante, eu e vocês somos inimigos. Caramba, mano. O Vice é o único são da cabeça aqui nesse jogo. Matem todos eles. Nenhum Wallister sai desse lugar vivo. Renforça o Galgastane. Lide com eles. Deixe o pessoal da cidade pra mim. Caramba, mano. O Leonardo vai matar o povo da cidade. Mano. Foda, galera. É foda. Eu vou salvar em cima desse Palace of the Dead aqui, fracassado. Que eu não vou fazer nada com ele, beleza? Caramba, galera. O Vice é o único são. O Vice é a única pessoa são. Em são consciência. Que simplesmente falou. Não, não vou fazer isso. E o caminho que a gente escolheu, Lawful, salvou duas pessoas. A Ravenous, que não morreu nessa cena, tomando um tiro. E o Vice. Olha que interessante. Eu gostei dessa escolha, embora cruel. Cruel, mas sobrevive mais gente. Amigo na história, né? Se você quiser fazer a rota neutra, você perde muitos amigos. Olha, Ravenous. Eu esperava mais de você, Deni. Um homem que coloca os fins perante os meios. Escolhe um caminho perigoso. Trilhe um caminho perigoso. A vergonha é minha por esperar. E apostar minha honra. Você é meu inimigo, Deni. Putz, agora eu vou ter que lutar com ela? Eu não quero matar a Ravenous. Será que ela vai fugir? Eu acho que a Ravenous vai fugir, não vai? Eu tenho quase certeza. Ela luta com a gente. Ela apanha e foge. Eu não queria que ela morresse, não. Eu não consigo... Eu só não consigo acreditar que você é descendente de Galgastane. Você se sente traído? Você leva o sangue em consideração acima da ação? Os feitos de uma pessoa não podem superar o nascimento dela? Eu acredito que pode. Eu não vou acreditar... Eu não vou pensar de outro jeito. Caramba, ela tá certa. Caralho, mano. Essa é a única rota que a gente escolheu. Que todo mundo tá certo e a gente tá errado. O Vice largou a gente porque a gente tá maluco. A gente escolheu exterminar todo mundo. Garoto, o sangue dela não se mistura com o que ela quer fazer. Eu não sou de uma raça comum. Eu não posso... Eu posso dizer que eu já vi muita coisa ruim. Talvez seja a sorte. Eu não considerei isso, mas talvez tenha tempo pra considerar mais tarde. Temos assuntos mais importantes. É, mano. O Canopus tá certo. O Canopus é um cara bem de boa, né? Você escolhe qualquer coisa e o Canopus tá de boa com você. Eu não queria que ela morresse, não. Acho que ela não morre, não. Acho que ela vai embora. Com quase certeza que ela vai vazar daqui. Será que eu tenho que derrotar ela? Deixa eu dar uma olhada aqui rapidão. Ah, tá. Vanquish the enemy. Ok. É só derrotar o inimigo, então. Não precisa... Derrotar a Havniss. Mas ela atacou uma inimiga, né? E agora? What do we do, galera? Vamos, desgraçada. Opa. Desculpa, Havniss. Desgraçada, não. Você tá certa. A gente é assassino. Pedrada na cabeça. Pera aí, pera aí. Vem pra cá. Pedrada. Ela morre, mano. Será que ela vai fugir? Agora eu tô em dúvida, galera. Se ela morrer aqui, eu uso o chariote tarot na história e trago ela de volta, galera. Mas eu acho que ela foge. Ela não morre, não. Ah, ela fugiu. Esse é o caminho que você escolheu, Denny. E a luz penetre as sombras da sua cabeça. Ela morreu. Caramba, mano. Coitada. Deixa eu voltar aqui com o chariote tarot. Não dá. Ou dá. Vamos voltar com o chariote tarot? Eu não quero matar ela, mano. Eu queria que ela sobrevivesse. Será que ela sobrevive? Eu vou curar ela com o Donald, se ele tiver... Se ele tiver mais... Ele tiver... Ponto. Abaixa sua lâmina, Ravniss. Qual é a razão... Qual é a razão de brigarmos entre nós? Você dá a sua bênção a esse sacrilégio? Ou você escolheu virar as costas para a luz? Os ensinamentos do grande pai. É a vingança que você faz agora, Buna. O sangue desses inimigos... Desses inimigos está em minhas veias. Por que não me mata também? Caramba, ela tá certa. Ih, mano. Não ativou o que eu queria, não. Para curar alguém para cá com a Buna. Eu vou tentar manter ela viva... Pelo máximo de tempo possível aqui. Vou atacar ela, não. Dá para tacar cura nela? Vamos tacar cura nela, vai? Eu acho que se a gente não matar ela... Ficar lutando contra os inimigos... Ela sobrevive. Provavelmente. Tirão. Tirão. Não, Kátia! Ainda bem, Kátia. Qual que era o botão que apertava para tirar o personagem do modo automático? Eu tinha me esquecido, mano. Com a Kátia no automático, ela vai acabar matando a Ravniss. Deixa eu curar a Ravniss. Pronto. Icy Prison. Vai tomar. É gelo, é forte contra ventinho. Vamos topar ela, porque a Kátia pode inventar de dar um dano nojento nela aqui e matar ela. Não, está topada. Nossa Senhora! Todo mundo apoiou! Não dá para acertar, não dá para acertar, não chega. Caramba, mas minha flechada não chega em lugar nenhum de sacanagem. Vamos ir para cá. Drag Foul. Putz, o Drag Foul vai dar... Não dá dano aqui, vai. Dia Strike. Pegou só. Um critô, né? Dá a maçã para ela. Então, a maçã cura um pouco de vida e enche a mana. Nossa, eu não acerto ninguém. Que sacanagem. Vamos lá, Danny. Finaliza essa mulher aqui. Morreu. Pega a Mighty Impact. O próximo que vier vai tomar porrada de novo. Beleza. Boa, Kátia. Boa, Kátia. Perfeito, Kátia. Essa aqui vai morrer, que eu vou bater nela. O Danny vai bater e ela vai tomar o... Morreu. Pronto. Pinser Attack. GG. Ahn... Acho que eu vou matar aquele mago ali, na moral. Com canopos. Pronto. Vira no mago. Encare Selly. A dama do Trovão. Vou bater no mago. Quando eu tiver 60 de MP, eu explodo alguém. Não, o Hoodloon. Ela... Ela tá na linha... Ela tá na backline ali, mano. Desgraçada ela. Beleza. Vamos pra cá. Posso petrificar ela? 64%. Miss, droga. Tá, vamos usar a Shariote, tarô. Vamos usar o Shariote, tarô, que já que não petrificou. Volta aqui. Vamos usar o Greg Fall aqui. Vai pegar em todo mundo. Vai pegar em... Vai pegar no pirata. Não tem problema, não. Não tem problema, não. Boa, curou o da frente. Hum, mas eu vou dar um dano insano agora, hein, galera. Aê, toma. Pena que não critou. Pena que não deu um crítico bonitinho na cara. Vamos lá. Major Hill. A cura do Major. Cura os dois da frente, vai. O Hoodloon deixa na merda mesmo. Eu não tô nem aí. Vamos pegar a Lute aqui. Bloqueei? Ah... Vai morrer aqui? Não vai, mas acho que o Brimstone dá dano em área. Toma dano em área, então. Pronto. Não quer morrer, tu vai tomar. Vou vir no prédio aqui. Boa. Matei o maluco. Ravenis. Nos escute. Eu tô voltando no tempo. No outro save, eu escolhi não matar. Fica do nosso lado, Ravenis. Fica do nosso lado. No outro save, a gente era brother. Scattershot. Scattershot vai matar aquele mago lá. Não, um tirão mata. Katia blinkou, porque a Katia é Shinigami. Teleportation. A Katia é tudo, né? Ela usa ataques de espírito, então ela é Shinigami. Ela teleporta, é Dragon Ball Z. Vamos dar uns danos nela. Dá uma porrada aí, ó. Será que a gente matar essa última mulher, ela vai embora? Acho que ela não vai embora não, galera. Nem matamos a mulher. A Aricele consegue. Eu tô achando que ela não vai embora não. Ela vai morrer mesmo. Se o Grande Pai não quer minha alma, então o quê? Eu não sou sua ovelha. Ela foi embora. Aê, mano. Beleza, não precisamos matar a Ravenis. A gente vai conseguir recrutar ela mais pra frente na história. Melhor a Valkyria. GG, galera. Bom. A história é melhor do que eu esperava quando a gente escolhe a rota LOL do que se a gente escolher Chaotic. Vamos ver os outcomes do Diablo. Eu matarei você com minhas próprias mãos, Denny. Eu prometo. O Vice tá puto com a gente. O Vice tem razão. Nossa, mano. Cinemática. As pessoas mortas na cidade. Coitadas, cara. Caralho, tem um cara pegando fogo no telhado. O Denny e a Katia, mano. Que isso? Que horror. Já é, caralho. Há sangue nas minhas mãos. Por quanto tempo ele levará pra chegar no meu coração. Nossa senhora, velho. Tá bom. Tá bom, galera. É isso. Capítulo 2. Chegamos. Que horror. E aí E aí Caramba Eu não ouço ninguém Acho que conseguimos Pelo olhar das coisas Os Galgastan não tem muitos homens aqui Quanto menos tivermos que matar Melhor Nossa, mano Mas já começa assim, que horrível Você lutaria tal batalha com nossos números? Está ficando louco? Eu não gosto do seu tom Perdoe-me, Vossa Alteza Mas somos nós mais poderosos do que nunca agora Graças a você Mas não se esqueça que falhamos em conseguir colocar Galgastan contra Balbatos Nossa resistência permanece Imbatível Outmatch no caso é em desvantagem Eu não Eu não Quero que você me diga o que eu já sei Então eu peço que reconsidere Duvidando do seu duque Ouça meu plano antes de você rejeitá-lo Primeiro despachamos uma pequena Um pequeno grupo para conseguir Balmamusa Uma cidade ao sul de Coritane Peraí Sud-oeste Depois avançamos para Zeod Morse Você os distrai por perfurar os flancos deles? Eles nunca vão cair em tal Em tal Em tal plano? Teus ouvidos pra mim Teus ouvidos me servem melhor do que sua língua Eu quero dizer que nosso jovem herói vai liderar o bando Mas vamos dizer que não são um pequeno bando que está marchando Vamos dizer que é a metade do nosso exército que está marchando Eles vão achar impossível de resistir ao rumor E eles não vão saber se estamos atacando de Almorica ou Balmamusa Caralho, o duque é genial E eles vão acreditar nessa história? A presença do herói de Goliat vai convencê-los Balbatos Balbatos nunca vai imaginar que nós colocamos nosso maior herói sozinho Será o suficiente para dar a Balbatos uma pausa Mas ele não é tolo Ele não vai acometer todas as suas forças para Balmamusa Ele vai dividir seus homens melhor Entre Sondi Sonweld e Zeod Morse A vontade marcial é dele ainda com as forças divididas Ele não vai temer a derrota Mas só assim teremos uma verdadeira chance de vitória Talvez, mas e se Balbatos não dividir as tropas? O que vai acontecer? Precisamos ver o que ele vai fazer Tem mais Assim que nossos heróis conseguirem se assentar em Balmamusa Eles vão virar suas atenções para o porto de Aziton no oeste Balbatos vai temer um ataque E as tropas dele vão ficar em Coritene Ah, Aziton vai ser mais fácil de tomar É claro Sem Balmamusa ou Aziton Eles estão fora do mar Caramba, mano O Duke é um gênio O Duke é um covarde, mas ele é um gênio E esse golpe é tão grande assim Em Valeria, o mar é vida Sem a recompensa do comércio Eles vão morrer de fome Acreditando nos nossos rumores ou não Eles precisam responder Isso significa que eles vão dividir as tropas Se a aposta falhar Nós ainda enfraqueceremos eles E vamos fechar os portos deles E o que vai acontecer com a gente? Se você sentir que está em desvantagem Foge rápido Então, no fim Ainda vamos lutar uma batalha Que os Galgastan vão escolher Caramba, mano Que plano foda do Duke Você treme que nem uma velha, Leonard O plano é perfeito Assim como desejar, sua Alteza É, mano O Duke é cruel E astuto Como uma raposa Desgraçado Beleza Vambora Vou nem trocar os personagens Tem o Leonard aqui Para vir com a gente Não tem o Leonard Para vir com a gente, não Não tem, não Pensei que o Leonard Fosse estar aqui Vambora Vamos assim mesmo Não vou nem mexer Esse é o final do capítulo, galera Mas eu vou continuar aqui Até a gente ficar livre no mapa Aí eu libero vocês Para fazer as outras coisas aí Avante Não deixe nenhum Galgastane de pé Nossa O Denim Lawful É mal, galera Eu nunca imaginei isso, cara Eu pensei que ele fosse ser o mesmo Denim Com escolhas diferentes Sabe? Mas ele realmente é mal Esse Denim aqui Olha a Kátia teleportando A Kátia super agressiva Ahn Não Tem o que fazer aqui, não Só esperar eles descerem as favelas Para derrotar a gente Eu me sinto um carioca Jogando esse jogo, galera Eu me sinto a PM do Rio de Janeiro Eu segui a lei Matei todo mundo E ainda virei herói Vamos subir aqui agora Eu estou brincando, tá? Não é Aqui se foda também Se você não gostou da piada aí Que se foda Nossa Acertei o barril Pensei que fosse acertar a mulher Na frente do barril Mas beleza Vamos vir aqui Pirata Azeustan Eza Bloqueei Eu odeio ter que ficar subindo assim, galera Esses lugares Mas vamos lá Cura, menina Não Não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai tomar magia, Cavaleiro Josias. Toma, Cavaleiro Josias. Eu queria acertar um feitiço na cara dele, mas não vou conseguir. Nossa, defendi. Defendi de novo. Meu Deus do céu, é o Dream Team. É a equipe dos sonhos aqui, os soldados aqui. Se curou para não morrer. Olha que cuzão, o soldado Josias. Eu vou correr agora, Marcelo. Espera, não acerta essa mulher não? Vamos vim aqui. Toma. Vamos vim bater nela. A outra ali, se ela contra-atacar, ela morre. Se ela tomar um contra-ataque de alguém, ela está ferrada. Daquela outra ali. Irmão. Vamos ficar no canto aqui. Daqui a pouco a gente dá porrada ali. Defendeu. Todo mundo está defendendo as flechadas dos inimigos de tão forte que estão os bonecos. Ha, ha. Vamos dar aquele critão nas costas do maluco e finalizar ele. Morreu. Deixa eu acertar Pressure Wind. Não, não vale a pena não. Será que eu consigo dar um outro dano aqui que vale a pena? Ratful Strike. Vou na merda. Nossa Senhora Kátia. Nossa Senhora Kátia. A Kátia está simplesmente muito forte. Nós criamos um monstro que engoliu a gameplay, galera. Silenciar a carne. E não dá não. Não. Sobe aqui. Vai tomar. Não toma veneno. Os caras são muito fortes, mano. O que é isso? Vamos descer aqui. Pera, dá para subir aqui. Vamos pegar esse crítico aqui. Dá para dar um tirão de pistola lá em cima? Atonement. 200. Mirage Strike. Rapid. O Rapid deixa ele com o debuff de errar, né? Ih, matei os dois. Pronto. O Gaia Strike se fodeu. Aquele ali em cima eu vou acertar com a magia mais forte que eu tiver. Deixa eu ver. Vamos lá. Nossa, não era mais forte nem ferrando. Pensei que fosse dar bastante dano. Não deu dano nenhum. Toma. Boa, Rui Bloom. Mata esse cara aqui. 158 morreu. Acho que eu vou ter que avançar. Porque os caras estão muito lá em cima. Eu vou ter que... Nossa, Kátia. Mano. O range da Kátia está insano de grande do ataque dela. Está muito grande. Ela teleporta a pouco. Não tem como ir para o outro lado. Olha essa merda. Eu me prendi aqui com a Sherry. Ih, vou matar esse velho aqui. Ué, não posso acertar o velho? Espera aí. Vamos vir para cá. Vamos forçar o velho a vir para frente, então. Você vai vir para frente, velho. Ué, o nome do velho é Alzheimer? Vamos esperar aparecer o nome do velho ali. Espera aí. Qual o nome desse velho? Ah, Wilmer. Caralho, mano. Eu li Alzheimer, galera. Foi mal. É a mente... A mente de um troll nunca descansa, galera. A mente de um troll nunca descansa. Ah, passa. Só para a gente ir rápido. Passa tudo. Acho que daqui eu consigo acertar alguém, hein? Não dá. Olha, não dá para acertar o Empyrean Shot aqui. Cara, não tem como mesmo, não. Olha que sacanagem. Tá bom, vamos ficar aqui. Desgraçado. O Danny consegue matar esse cara aqui com fogo. Pum, pum. Correu. Acabou. Duas labaredas, homem. A outra não acerta ninguém que está muito longe. Teleporta, desgraçada. Matou? Não, não matou, não. Deu judgment, mas não matou ninguém. Vou passar, não vou nem ver. Será que eu consigo dar um dano em área ali e matar ele? Nossa, matei. Boa. Aí, acabou. Zeod Morse está perto. Zeod Morse está quase nas nossas mãos. Agora só falta o outro lado. Os caras dividiram as tropas. A gente domina o outro lado. E aí, galera. É o seguinte, mano. Vamos vir aqui no Warming Report agora. Vamos dar uma olhada em World Tarot. E é isso. Olha só. As escolhas. Esse era o capítulo que a gente era chaotic. Esse agora é o nosso novo capítulo. Nós escolhemos massacrar Balmamussa. Como somos pessoas más, galera. Isso não se faz. Mas já que fizemos, essa será a história que a gente vai seguir. Essa será a história. A nossa nova... E a Ravniss foi capturada, ó. A gente agora vai poder ter a Ravniss conosco. Bom, galera. É isso. Eu vou encerrar por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Próximo vídeo. A gente vai encerrar o capítulo 2, tá? Eu vou fazer um vídeo por capítulo. Tudo grande aí. Vocês assistem se quiser aí. Se quiser ajudar o canal, por favor. Compartilha o vídeo por aí, mano. Desse jeito vocês me incentivam a fazer mais. Eu só tô fazendo essa segunda run aqui. Com LOL. Com a lei. Do lado do mal aqui. Porque vocês assistiram a série. Comentaram. Engajaram. Apareciam nas estreias. Se não, não fazia nada, não. Pulava pra outro jogo, beleza? Obrigado por ter assistido e falou.